Em um meio de transporte mais saudável, que preserva o meio ambiente, é a bicicleta. Com a versão elétrica, ficou mais prática ainda. E a quantidade desses modelos nas ruas deve aumentar. É que a partir de agora, as bicicletas elétricas não vão mais precisar de registro, habilitação e seguro obrigatório. Elas são leves, práticas e silenciosas. Apesar do motor, que permite a bicicleta atingir uma velocidade de quase 30 km por hora, elas não gastam uma gota de combustível. Funcionam à base de energia elétrica. Essas bicicletas surgiram no mercado há alguns anos e aos poucos estão ganhando espaço no Brasil entre aqueles que buscam uma alternativa para o carro. Apesar de ainda serem mais caras do que as tradicionais, já viraram uma opção de lazer para quem gosta daquela sensação do vento batendo no rosto e também um meio sustentável de transporte nas grandes cidades. O advogado Vladimir percebeu isso e aderiu à moda. Usa sua bicicleta elétrica em pequenos trajetos perto da sua casa. Para carregar a bateria, que cheia, tem autonomia de 35 km, basta plugá-la na tomada. Estima-se que cada carga completa gere um custo de 30 centavos na conta de luz. Não tem problema no estacionamento e você anda pela ciclovia, ou seja, é uma prática prazerosa. E mesmo com o motorzinho, de vez em quando é bom dar uma pedalada. E agora elas devem se tornar ainda mais frequentes nas ciclovias brasileiras. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito equiparou as bicicletas elétricas às comuns. Permitindo a circulação em ciclovias e ciclofaixas e dispensando os modelos de registro, habilitação e seguro obrigatório. Mas para circular em vias públicas, elas deverão ter um limite de potência máxima de 350 watts. Poderão atingir velocidade de no máximo 25 km por hora. E o motor só poderá funcionar quando o condutor estiver pedalando. Elas também devem ter indicador de velocidade, campainha e espelhos retrovisores, por exemplo. E o condutor deve usar o capacete de ciclista. Nessa loja especializada em Brasília, os negócios estão crescendo. Eu acho que em virtude das pessoas estarem começando a usar, acostumando a usar, isso vai influenciando outras pessoas que estão se vendo dentro de um carro, preso no engarrafamento. E ao lado passa uma pessoa de bicicleta sem muito esforço. Então isso está fazendo com que as pessoas tenham uma visão para o outro lado da história. Mas para saber se a novidade combina com você, só mesmo dando uma voltinha. Legenda Adriana Zanotto